... Muito bem. Cachoro Alvear e escavazinha em pista. Faltou um fone meu. Abre o placar Alvear. 1-0. O Chile está fazendo um bom trabalho no Florete, né? Tá. O Florete dele está bacana, evoluindo bastante. Você vê aí Cachoro Alvear em pista. Fernando e escavazinha à direita. Escava tentando achar distância. A lança cai no vazio. Retorno ao Alvear. Mais um ponto de Alvear sobre a preparação do escavazinha. Ponto de Alvear 2-0. Ponto de Alvear 2-0. O escavazinha não pode deixar isso acontecer. Ficar 3-0. Ele precisa tomar cuidado para não ficar difícil para depois ele buscar isso. É, ele vai ficar complicado para ele. Ele está com pouca movimentação. Ele não está se mexendo. É isso. Você tem agora um escavazinha. O escavazinha está me parecendo um pouco parado em pista. Eu não sei o que está acontecendo. Ele parece que está querendo estudar o jogo do Alvear ou está receoso de fazer as ações. Porque ele já se conhece. É, abre 5-1 Alvear. Acho que é a hora do escavazinha parar um pouco o movimento assim para trás. Pensar mudar o jogo. Porque senão depois vai ficar difícil recuperar essa pontuação. O escavazinha deu uma mudada na movimentação dele do que é habitual dele, né? Então, é isso que eu estou falando. Está esquisito, né? O Alvear parado, né? Praticamente. As ações simples. E o Alvear está pegando ele com ações simples também. De parada e resposta, de esquiva, né? É, fica difícil partir jogando parado, né? Se está parado, o outro está só marcando o momento que você vai partir. Faz a parada e resposta, resolve o problema. Exato. O escavazinha foi lá dar aquela trocada de florete, pensar na vida, ver o que vai fazer. A catiba da esgrima. É, tem que dar para... Tomara que agora ele mude um pouco. Ele tem que mexer, tem que esperar um pouco. Tem que encontrar um bom momento. Não adianta sair se atirando, né? É, vai ter que trabalhar mais a distância, entrar, sair um pouquinho mais. Mas continua parado. Olha, tentou lançar um ataque, finalização, superfície não válida. O que me parece é que, como ele está parado, ele está conseguindo... Ele está apresentando para o Algar o momento que ele sai para o ataque. Está fácil de prever a partida dele para o ataque. Muito bem, estamos aqui com o grande Roberto Lazzarini. Tem toda uma história na esgrima brasileira, mundial, no florete, na espada. Está aqui fazendo os comentários desse combate entre Felipe Cachoro Alvear, do Chile, e Fernanda Escavazin, do Brasil. Torneio Nacional Cidade de Curitiba 2012, florete masculino. Estão ocorrendo até, e na outra pista também está o Salcedo e o Oliveira, o Salcedo argentino e o Oliveira Brasil, 7x4 para o Salcedo. São encontros internacionais que estão definindo aí a passagem. A gente sabe que o diretório técnico nosso é um espetáculo, a gente não sabe em que quadro nós estamos. A gente está perdido. O Chimbo está aqui, você tem o Chimbo em uma pista com o Henrique Marques. Não, 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 o Chimbo está treinando. É repescagem. Não, o Chimbo está treinando. Não, está treinando o Chimbo com o Henrique Marques, está só aquecendo. Você tem aqui o Escavazin e o Alvear. Aqui está definido o semifinal, aqui é semifinal. Aqui, 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 aqui acho que é semifinal. O Marquinhos está na repescagem. Então, agora já melhorou, agora já melhorou. O Escavazin está se mexendo, está movimentando o Alvear, mas mesmo assim, não está conseguindo encontrar o ponto de entrada no Alvear. Está em sérias dificuldades para conseguir a passagem para a final. 7x1. É um placar muito difícil de recuperar. Uma vantagem muito ampla, 6 pontos do placar, 1x30 para o término desta primeira etapa. É a semifinal. Lê a informação agora. O Alvear abriu 8x1. Eu acho muito, muito complicada a situação do Escavazin nesse momento, porque ele não está nem esboçando uma reação. É. Agora sim, é o segundo ponto do Escavazin. 2x2, Escavazin. 8x1, Alvear. Começou a se mexer um pouquinho mais o Escavazin. Mais movimentação. Muito mais, né? Acelerou, acelerou. É, agora mudou totalmente o jogo, Escavazin. Está tentando encaixar um outro ritmo. Está movimentando mais, entrando, saindo. Mas ele parece que está com pressa de terminar essa ação. Precisa ter alguém ali para falar para ele que o jogo tem três tempos e não precisa ter toda essa pressa para resolver. Mas o Escavazin tem esse temperamento e tudo pode acontecer. Até a virada é possível, porque ele tem esse temperamento agressivo de ir para cima e isso pode ser positivo em alguns momentos. Aí busca a distância, agora passou. Achou, fechou a distância o Alvear, passou o ataque de Escavazin. Ele encontrou o tempo de Escavazin, o Escavazin foi lançar o ataque, ele fecha um pouco a distância, passa o Escavazin. Agora sim, ponto de Escavazin, três Escavazin e nove Alvear. Um dos poucos ataques do Alvear, de digressivo de passagem. O resto foi tudo no erro do Escavazin, como agora de novo. Novamente, agora dez Alvear, três Escavazin. Na pista central, onze Salcedo, sete o Lucas Oliveira. Um partido para uma final internacional aqui, né? É, quarto ponto para Escavazin, quatro dez. Está desenhando o Salcedo, o Alvear nesse momento no Nacional de Curitiba. O Nacional Internacional, eu diria. É, é. O Mini Satélite. Também é que vale para ranking brasileiro, mas com convidados da Argentina, do Chile, da Colômbia. É, esses três países aí presentes e o Uruguai. Tem o Uruguai também. O Mini Satélite. Muito importante esse intercâmbio com todos os países, inclusive para nós. porque criam maiores dificuldades, como a gente está vendo aí. É, é bacana isso. Para todos nós, para todos os sul-americanos, você cria um nível mais alto nas competições. Todos crescem. O que importa é todos aí estarem juntos e baterem os outros lá fora. Agora, ponto de Alvear, doze Alvear, cinco Escavazin. Escavazin está perdido na luta. Se eu fosse ali, deixava o tempo passar, para dar um minuto para conseguir pensar em alguma coisa. Agora sim, o ponto de Escavazin na parada de resposta. Para mim, o árbitro errou, porque o ataque chegou. É. Mais um ponto para Escavazin. Não, agora ele deu para Alvear. Treze Alvear, seis Escavazin. Ataque, ponto de Escavazin. Uma luz só, sete e treze. Seis pontos a vantagem de Alvear. Está diminuindo para a cara. Agora, o oitavo ponto de Escavazin. Pegou sobre a preparação de Alvear. Oito e treze. Ele mudou o jogo, né? O Alvear está partindo para cima também. Mas olha isso, é um pouco... Deixa o tempo passar, faltavam dez segundos para terminar. 14 e oito. Ah, fecha Alvear, 15 e oito. Eu não entendo. O atleta com a experiência que o Escavazin está tendo hoje em dia, com todas as viagens internacionais, esse tipo de atitude sem paciência, sem calma, para tentar resolver o problema que ele estava em pista. É, e tinha a oportunidade de buscar alguma coisa. Ele estava conseguindo tirar a diferença do placar. Estava 13 e oito. Estava começando a buscar um pouquinho a diferença. Não é impossível você recuperar. Desde que... Quando você desestabiliza o adversário, você pode até pensar na recuperação. Mas, pô, tinha que ter deixado passar os dez segundos, entrar no minuto e entrar com uma proposta de jogo. Pois bem.